Olha em Teresina, capital do Piauí, fisioterapeuta e segurança são presos, suspeitos de matarem a tiros o morador de rua. Lembra daquele caso? O médico chegou a ser preso por engano, por estar envolvido nesse crime. Só que não passou de um engano. Felipe Reis tem os detalhes aqui da tela do nosso MN40. A investigação sobre a morte do morador em situação de rua Francisco Eudes dos Santos Silva, assassinado no dia 24 de abril do ano passado no centro de Teresina, está com o DHPP, Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. A justiça determinou a prisão do fisioterapeuta Ítalo Vinícius Nogueira de Almeida, acusado de ser o autor do crime. Um segurança, identificado como Sandro de Lima Freitas, se apresentou na sede do DHPP e foi preso. A prisão do fisioterapeuta é preventiva. O DHPP, na investigação presidida pelo delegado Jorge III, no dia de hoje, efetuou duas prisões de um fisioterapeuta e um vigilante de empresa privada, que, no caso, uma prisão preventiva, já decorrente de elementos contundentes, decorrente de investigação, indicando essas duas pessoas que estavam na cena do crime e, no caso, o vigilante, conforme as oitivas, e os interrogatórios deles, que foram acompanhados pelos seus respectivos advogados, eles confessaram a prática do crime. Informações erradas dadas por possíveis testemunhas ao DHPP, o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, podem ter ajudado a prender o médico ortopedista Albert Basílio de maneira errada. Estas informações podem ter confundido os agentes do DHPP. A prisão do fisioterapeuta é preventiva. Ele pode ser indiciado por homicídio qualificado. O médico Albert Batista Bedeiros foi preso, acusado de ter matado o morador em situação de rua. No dia da prisão, ele negou as acusações. A justiça concedeu liberdade ao ortopedista, um pedido da defesa. A vítima teria sido morta porque foi acusada de ter quebrado um dos vidros do carro do fisioterapeuta. O advogado do médico concedeu a entrevista. Ele tem, de fato, um biotipo muito parecido com a pessoa que agora a polícia aponta como sendo responsável. Ele tinha o mesmo veículo, veículos muito parecidos. Os veículos também se envolveram em incidentes com a quebra de vidros laterais. O veículo do doutor Albert também teve o vidro lateral quebrado. E eles acabaram apresentando as duas imagens para as pessoas que também eram moradores de rua, que estavam no momento da ocorrência. E eles acabaram apontando o doutor Albert. Porém, qual é a grande falha para a vida? É que, a partir de indícios, e eles existiam de fato, não está errado o fato do doutor Albert ter sido investigado. Nenhum cidadão está acima da lei. Qualquer um de nós pode ser investigado desde que haja alguma dúvida acerca da nossa conduta. Agora, essa investigação tem que se dar de uma maneira que não cause prejuízo ao cidadão até que se chegue a uma conclusão segura de quem, de fato, cometeu o crime. Isso foi um erro, né? E esse erro tem que ser corrigido porque a vida do Cachapain, você está completamente sem nenhum crime inocente na história, como o médico estava inocente e começa a ser apontado como assassino simplesmente por causa das características do carro. Esse aqui é o médico. E ele não tinha realmente nada a ver com a morte, ele não tinha assassinado o morador de rua. Um outro carro com as mesmas características do carro dele foi que foi assaltado, foi que foi furtado. Quebraram o vidro do carro, levaram tudo que tinha dentro. E os caras se revoltaram e mataram o morador de rua. Aí a coincidência veio em seguida. Os carros iguais apontaram o médico como o assassino do morador de rua que não tinha nada a ver com a história. Que loucura.